Olá, telespectadores, bem-vindos novamente ao programa CEPALPEN à Gémen. Como já sabemos, este programa tem como objetivo apresentar-vos as últimas informações ocorridas na comunidade dos países de língua portuguesa. Iniciamos com a primeira informação. As Nações Unidas prometem continuar a apoiar Timor-Leste na prevenção do surto do coronavírus. O coordenador residente das Nações Unidas em Timor-Leste, Roy Trivedi, falava na segunda-feira após o encontro com o primeiro-ministro Taur Matanruak. Segundo Roy Trivedi, a ONU continua a fornecer informações sobre a propagação do coronavírus no mundo ao governo timorense. Vimos dar a conhecer ao primeiro-ministro o trabalho que estamos a coordenar com o Ministério da Saúde. Falamos sobre os recursos que dispomos para fazer face à eventual presença do vírus. Sabemos que o Ministério da Saúde tem agido no sentido de combater este vírus. No entanto, cabe também a outras instituições participar nesta ação de combate, como os postos de fronteira e a imigração. Tende haver uma cooperação interministerial. Roy Trivedi salientou ainda que a ONU continua a trabalhar com o governo timorense, nomeadamente com as embaixadas, incluindo os parceiros para controlar e prevenir a propagação do coronavírus. O Canadá continua a manter relações bilaterais com o Timor-Leste, nomeadamente no setor da economia. O primeiro-ministro, Taur Matanruak, recebeu nesta terça-feira a visita do embaixador não residente do Canadá a Timor-Leste, Cameron Mackay. No encontro, foi abordada a cooperação entre os dois países. Cameron Mackay salientou ainda que o Estado canadiano comprometesse a apoiar o desenvolvimento do Timor-Leste, nomeadamente na área da economia. Fiquei muito contente com o encontro com o primeiro-ministro. O Canadá, como amigo, parceiro do Timor-Leste, sempre apoiou a independência do Timor-Leste. Durante a invasão em Indonês, o Canadá acolheu também os refugiados timorenses. Alguns já adquiriram a nacionalidade canadiana e outros já regressaram ao Timor-Leste. Vimos aqui para ajudar várias organizações e abordamos a questão do desenvolvimento do seu setor econômico. Recorda-se que o governo canadiano tinha feito um pedido ao Timor-Leste para enviar cidadãos timorenses ao Canadá. A medida tem como objetivo os jovens trabalharem em diferentes áreas, como agricultura, hospitalidade, horticultura, indústria e pescas. O primeiro-ministro português defendeu ser urgente que a União Europeia chegue a um acordo global sobre o orçamento comunitário 2021 até 2027. António Costa considerou que existem condições para o fazer até junho. É urgente chegarmos a um acordo global sobre o próximo quadro financeiro plurianual. Seria um péssimo sinal que a União Europeia desaria aos cidadãos europeus, às empresas europeias ou ao conjunto de agentes económicos, atrasar-se mais na aprovação do novo quadro financeiro plurianual. Quem se recorda das dificuldades que a economia europeia sofreu com o atraso da aprovação do atual quadro comunitário, percebe bem que não podemos repetir na transição do atual para o próximo os mesmos erros. Por isso, não deve haver mais atrasos. E há todas as condições para que, durante a presidência croata, seja concluído o acordo sobre o quadro financeiro plurianual. A vontade política de todos os Estados-membros que aqui hoje se sentaram à mesa foi chegarem a Bruxelas no próximo dia 20, no Conselho Estudinário, convocado pelo Presidente do Conselho, Charles Michel, com a vontade muito firme de chegarmos a um acordo e de não concluir o Conselho sem um acordo definitivo sobre o quadro financeiro plurianual. O primeiro-ministro de Portugal avisou que a aprovação de uma descida do IVA da eletricidade para 6% é insustentável financeiramente. Representa 800 milhões de euros por ano. O que eu tenho dito e repito é que a aprovação dessas propostas é, primeiro, socialmente injusto, porque não beneficia quem tem menos rendimentos e, portanto, por menor consumo. Em segundo lugar, que é ambientalmente irresponsável, porque no momento em que temos que fomentar a eficiência energética não faz sentido um benefício fiscal ao aumento do consumo da energia e, numa proposta em concreto, é viola frontalmente as regras da União Europeia que proíbe uma diferenciação de taxas em função da natureza do consumidor. Num espírito de consenso, o Governo procurou, tendo em conta os compromissos que os outros partidos tenham assumido em matéria de IVA de procurar uma posição que, ainda ao encontro da posição desses outros partidos, fosse socialmente justa e ambientalmente responsável. E, por isso, solicitámos à União Europeia a autorização para podermos diferenciar as taxas em função do nível de consumo. Isto permitiria baixar a taxa, incentivando um consumo menor, e beneficiaria mais quem tem menos recursos, consome menos energia. Convém não esquecer que quem quer combater a pobreza energética tem uma medida à sua disposição, que é a fatura social, que na última legislatura, e continua, passou a ter 800 mil famílias. Não é esta redução generalizada do IVA que seria socialmente justa. Em Portugal, pelo menos 6 mil pessoas participam na Manifestação Nacional da Função Pública em Lisboa. Os manifestantes contestam o aumento salarial de 0,3% apresentado pelo Governo. Do Marquês de Pombal a São Bento, em Lisboa, pelo menos 6 mil pessoas participaram esta sexta-feira na Manifestação Nacional da Função Pública, contra a proposta de aumentos salariais de 0,3% apresentada pelo Governo, que chegou a dar esta negociação por encerrada. No entanto, esta manhã, a responsável pela pasta, a ministra Alexandra Leitão, reabriu o processo negocial, convocando uma reunião para 10 de fevereiro, após a votação do Orçamento do Estado. Mas a decisão não veio a tempo para travar a greve anunciada. Não basta dizer que tem mais algum dinheiro poucochinho. É preciso que o Governo diga de que lá está. Se está do lado dos grupos económicos e financeiros, com uma rúbrica de 2,1 mil milhões de euros que está orçamentada no Orçamento do Estado para as parcerias público-privadas e também para o Novo Banco, e se vai manter os 70 milhões de euros para os salários, ou se porventura faz a troca e, neste caso concreto, investe este dinheiro nos trabalhadores e na melhoria dos serviços públicos. Estamos a falar de trabalhadores que garantem os serviços públicos na educação, na saúde, nas forças e serviços de segurança, na justiça, de muitos homens e mulheres das autarquias locais que deveriam merecer por parte do Governo mais respeito, tendo em conta a proposta inaceitável que fizeram à Frente Comum dos Sindicatos de 0,3% de aumento ao fim de 10 anos. Um descontentamento enorme, uma desilusão enorme, um curado de expectativas com este Governo depois de termos lutado contra um período que é para esquecer, um período negro da troca e que se deixem de dizer que não há dinheiro porque há prioridades. E, naturalmente, para nós, a prioridade são as pessoas que vivem neste país que trabalham, não só as da administração pública todos. O país constrói-se com as pessoas, são as que trabalham, que produzem e não podem ficar para o último lugar ou estarem antes e antes sem receber aumentos de salários. Em 2019, não houve atualização salarial geral, mas o Governo decidiu elevar a remuneração mínima do Estado, de 600 euros, equivalente ao valor do salário mínimo nacional naquele ano, para 635,07 euros. Esta é a primeira greve nacional da função pública desde que o atual Governo tomou posse, em outubro, e acontece a menos de uma semana da votação final global da proposta de orçamento do Estado para 2020, marcada para 6 de fevereiro. O secretário de Estado das Finanças de Portugal advertiu para a necessidade de garantir a sustentabilidade do nível de despesa pública. O governante referiu ainda que um corte de impostos financiado com dívida significa no futuro o seu aumento. É preciso garantir, no entanto, que o nível de despesa permanece sustentável a longo prazo. Tenhamos sempre em mente que o corte de impostos hoje, financiado com mais dívida, é o aumento indesejável de impostos amanhã. É essencial que as decisões que tomamos nestes anos não sejam refletidas no futuro. Não desejamos seguir novamente esse caminho. É sempre necessária prudência e responsabilidade no que toca à utilização dos recursos públicos. Há novos desafios a surgir. O cenário externo continua a ser um cenário com desafios. Amanhã será o último dia do Reino Unido na União Europeia. É a perda de um grande Estado-membro. Mas, finalmente, há uma definição sobre o futuro da presença do Reino Unido na União Europeia e há uma saída com acordo. Devemos estar preparados para uma eventual desaceleração da economia mundial, garantido que temos os recursos que podem ser necessários no futuro. Para tal, devemos assegurar que as finanças públicas permanecem de uma base estável e robusta. É fundamental por isso que a política orçamental não se torne pró-cíclica. Quando os tempos são bons, temos de poupar recursos, de forma a que os possamos utilizar para amortecer períodos de abradamento. Apesar dos progressos registrados nos últimos anos, reconhecemos que o nível da dívida pública é ainda elevado. E a ambição deste Governo é a redução do nível da dívida pública para cerca de 100% do PIB até ao final da legislatura. Uma política adequada, que passa por manter um saldo orçamental ligeiramente positivo e o cumprimento do objetivo de médio prazo, e isso é da maior importância para Portugal e para os portugueses. O protocolo assinado entre Governo e Infraestruturas de Portugal visa converter as estações ferroviárias desativadas em residências universitárias. Pretende também criar mais de 12 mil camas nos próximos 10 anos. Converter as estações ferroviárias desativadas em residências universitárias e criar mais de 12 mil camas nos próximos 10 anos, este é o objetivo do protocolo assinado esta quinta-feira entre o Governo e a Infraestruturas de Portugal. A iniciativa da empresa responsável pela gestão das infraestruturas ferroviárias e rodoviárias em Portugal pretende aproveitar estações que já não estejam ativas para aumentar a oferta de alojamento, em particular na zona da Grande Lisboa. É com enorme prazer e com sentido de missão que o Grupo Infraestruturas de Portugal se associa ao ISCTE e à Universidade Nova de Lisboa para ajudar a resolver um problema de falta de espaços a preços acessíveis para o alojamento da comunidade universitária, em particular de alunos, de investigadores e de docentes. Temos um estabelecimento já em funcionamento com cerca de 150 camas na estação da Campanhã. Os três primeiros projetos é Santa Apolónia, é um edifício que está construído, é por cima de nós esta aula de Santa Apolónia. Depois a intenção de instalar uma residência de estudantes também junto à estação de Carcavelos e finalmente uma outra no Pragal, junto à estação do Pragal. E depois dois outros projetos na segunda prioridade, um em Montabrão e outro na Portela de Sintra, ambos servidos pela linha de Sintra. O Ministro das Infraestruturas e Habitação realçou a dificuldade dos estudantes no acesso às residências a preços acessíveis. Nós temos mesmo um dever, uma obrigação urgente de garantir que ninguém deixa de vir para a sua universidade, para a universidade da sua escolha, porque não tem acesso à residência, acesso à habitação. Nós não somos propriamente um país rico e por isso temos de saber usar os recursos que nós temos e é inaceitável que nós tenhamos tanto património do Estado que não é utilizado para dar resposta a necessidades tão emergentes como é o acesso à habitação. Para o Ministro da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, o ano de 2020 ficará na história em Portugal, já que mais de metade dos jovens de 20 anos participou no Ensino Superior. Manuel Leitor lembrou a meta do Governo de chegar ao fim desta década com pelo menos seis em cada dez jovens de 20 anos a participarem no Ensino Superior, como acontece em alguns países europeus. Dezenas de mineiros e trabalhadores das pedreiras protestaram em Lisboa. Exigem a eliminação do fator de sustentabilidade nas reformas antecipadas. A garantia que temos do Governo e o compromisso que temos da Senhora Ministra é que neste Orçamento de Estado vai desaparecer o fator de sustentabilidade que penaliza em cerca de 15% os trabalhadores que hoje estão no ativo e que querem passar à reforma. Aquilo que neste momento também reclamamos do Governo e que a Senhora Ministra diz que está a estudar é que também se verifique com este Orçamento de Estado a eliminação do fator de sustentabilidade que está a penalizar os trabalhadores, que nos últimos tempos, particularmente no ano passado, criando expectativas face às promessas que foram feitas, meteram os papéis e agora o que está a chegar são pensões de reforma com uma penalização de 15%. É isso que tem que ser eliminado. Foi dito que realmente aquilo que deveria, que o Governo deveria fazer era eliminar este fator de sustentabilidade para estas profissões de gasto rápido. Esta garantia já foi dita enquanto o sub-ministro Vieira da Silva estava no Governo, que era ministro do Ministério do Trabalho. Daí que, e como ele disse, palavra dada é palavra honrada, então que honra a sua palavra e que acabe com esta discriminação e esta ilegalidade. Nós hoje entregámos cerca de mil assinaturas entre os trabalhadores mineiros e os trabalhadores com a promessa que a situação ia resolvida. O advogado do ex-ministro da FESA, Azeredo Lopes, poderá chamar o presidente da República de Portugal a depor como testemunha do processo Tancos. Como é que olha para a prova da acusação? Zero. Porquê? Porque não tem prova, não tem factos. Deixe-me só perguntar-lhe agora em direto para a RTP, o que é que Azeredo Lopes vai dizer a Carlos Ochoa? Vai responder a todas as perguntas que o senhor juiz fizeram. Vem reitorar aquilo que também já estava escrito no requerimento de abertura da inscrição. Com certeza. E porquê que chamou o primeiro-ministro? Porquê que chamou o primeiro-ministro? Porquê que chamou o primeiro-ministro? Porquê que chamou o primeiro-ministro na comunicação social que o Ministério Público queria chamar o primeiro-ministro e foi impedido de fazer. E foi só por isso? Foi só por isso. Portanto, o primeiro-ministro não sabia, foi só para confirmar o primeiro-ministro. Já está a entrar dentro dos factos. Só dos factos eu não falo. Chamei o primeiro-ministro, precisamente para que não houvesse dúvida nenhuma, levantou-se na comunicação social que se chamou o primeiro-ministro e assim havia impedido de ser interrogado. Quisera criar uma oportunidade para que ele pudesse responder. Mas acha então que ele nada sabe sobre isto? O primeiro-ministro não sabia o Presidente da República também. Eu responderei, eu ponderei. Porquê que não chamou o primeiro-ministro? Porque é alta figura do Estado, tem possibilidade de não responder, tem imunidade, foi só por isso que não chamou. A deputada Jacine Catar Moreira passou a exercer o mandato como deputada não inscrita. Deixou de representar o livre, pois foi retirada a confiança política na passada sexta-feira. O Partido Livre na sexta-feira retirou a confiança política a Jacine Catar Moreira. Portanto, a partir de sexta-feira, que para nós, Jacine Catar Moreira não pode falar em nome do partido. De uma forma simples, tirámos-lhe a procuração para agir em nosso nome. Como é óbvio, poderíamos ter mandado uma carta ao Sr. Presidente da Assembleia da República, mas pedimos uma audiência por respeito às instituições democráticas e à pessoa do Dr. Ferro Rodrigues. Como tal, viemos cá hoje a informar à Assembleia da República que a Dra. Jacine Catar Moreira já não pode falar em nome do livro e é isso que se passou. As conversas são reservadas com o Sr. Presidente da Assembleia da República e assim se manterão. Vamos trabalhar em propostas concretas, vamos avançar para as eleições regionais nos Açores com candidatura própria, vamos também avançar para candidaturas nas autarquias, aí procurando também alianças à esquerda com forças progressistas e verdes para que as nossas ideias, que nós temos a convicção forte que são as melhores para o país, possam continuar a ser apresentadas aos portugueses e é esse o nosso caminho, é trabalho, propostas e candidaturas, porque nós acreditamos mesmo na esquerda verde europeista democrática em Portugal, acreditamos mesmo na igualdade e portanto temos que trabalhar para isso. Sabemos que neste momento é um momento difícil para o partido, não era nada disto que nós desejávamos, nós desejávamos que fosse uma legislatura mais tranquila, mais produtiva, mas infelizmente fomos obrigados a escolher entre manter um cargo político ou os nossos valores e felizmente digo eu, optámos pelos nossos valores, pelas nossas propostas e pelas nossas ideias. Joaquim Catar Moreira esteve reunida com o Presidente da Assembleia da República, Ferro Rodrigues. No breve encontro comunicou-lhe a decisão de passar ao Estatuto de Deputada Não Inscrita. Antes de entrarmos propriamente na ordem do dia, queria vos dizer que hoje de manhã tive uma rápida reunião com a Direção do Partido Livre e também uma rápida reunião com a Senhora Deputada Joaquim Catar Moreira. e a Senhora Deputada acabou de enviar a comunicação de que a partir de hoje, 3 de Fevereiro, passará a exercer o seu mandato como Deputada Não Inscrita. O que significa que teremos que tomar para o plenário da manhã algumas medidas em relação ao quadro eletrónico e também ao lugar onde a Senhora Deputada está sentada, mas isso nada disso é urgente e pode perfeitamente esperar para amanhã. E agradeço que, enfim, haja no meio destas dificuldades todas este bom senso de hoje que permite que possamos avançar sem mais problemas. A Polícia e o ZNR de Portugal são chamados em média 17 vezes por dia às escolas. Só neste ano letivo já foram públicos 24 casos de agressões ou ameaças de morte. A sociedade está extremamente violenta e a escola é sempre um reflexo da sociedade. Bullying, que é uma coisa que nós não devemos fazer mesmo. Bullying começa a provocar professores. Então, saudável. E o que é que a pessoa faz? Cada vez mais diretores pedem ajuda à polícia para encontrar formas de gerir conflitos na escola, conseguir manter a disciplina nas salas de aula e evitar ser agredido. A Polícia e o ZNR são chamados em média 17 vezes por dia às escolas portuguesas. No ano letivo de 2017-2018, a PSP e a GNR registaram mais de 6 mil ocorrências em meio escolar. Só este ano letivo já se registaram 24 casos de agressões ou ameaças de morte. As equipas da PSP da Escola Segura realizaram, no passado ano letivo, 110 ações sobre violência escolar. A maioria foi dirigida a crianças e jovens, mas há cada vez mais professores e funcionários interessados no assunto. A sociedade está violenta, está agressiva e os meninos vêm para a escola assim, violentos e agressivos. A sociedade está a questionar cada vez mais a autoridade e é cada vez mais difícil nós impormos a nossa autoridade. As escolas têm sempre problemas. Capto é muito bem às escolas reportarem esse problema à polícia. Muitas vezes não passa cá para fora. Há escolas que temos que fazer um policiamento mais hostil, entre aspas, há outras que temos que fazer um policiamento mais de visibilidade e mais de sensibilidade. Todas as escolas têm problemas, segundo o olhar de equipas da Escola Segura da PSP, que recordam o dia em que uma ação de sensibilização sobre tabaco numa escola de Lisboa se transformou numa apreensão de 37 armas. São situações pontuais, como é lógico, nem todos os dias apanhamos ou conseguimos encontrar armas nas escolas. Contudo, elas existem. Foi uma situação banal e recorrente das abordagens que os agentes da Escola Segura fazem no manhã. Se está tudo bem com o aluno, se não está. Vira um aluno a fumar um cigarro. Olha, tu não podes fumar e acabamos por conseguir chegar aquele dia na sua posse, uma arma proibida e através dessa arma conseguimos explotar uma série de diligências que chegamos a outro número de anos. Foram quantas? 37. E um dia numa escola. Exatamente. As injúrias e ameaças são a terceira principal razão das queixas à PSP e GNR. Em primeiro lugar, aparecem as ameaças à integridade física e depois o furto. Além dos casos de professores agredidos e ameaçados por alunos, há docentes ameaçados por encarregados de educação porque deram uma má nota ao filho, porque mandaram o aluno para a rua ou apenas porque o repreenderam. Professores agredidos, ameaçados e até expostos nas redes sociais são casos que chegam diariamente ao conhecimento da polícia. O ano de 2019 foi um ano atípico nas nossas escolas no que diz respeito à divulgação de imagens e sons dentro de sala de aula, onde criaram imensos perfis nas redes sociais falsos de professores que depois interagiam com alunos e pediam uma amizade de alunos. Refis falsos. Estamos lá das nossas escolas daqui. Vamos falar dos Estados Unidos. Estamos lá de Portugal. E nós somos bons da nossa área. De gravações de aulas dos professores. Olhem para a voz irritante desta carniceira. Olhem para não sei para quando. Olhem a voz desta e a voz. Isto aconteceu. Fotografias manipuladas. Fotografias manipuladas de cariz sexual que tivemos de professores em plenos-ares sexuais e divulgados pela escola toda. E depois provar. E provar que aquilo... Não é professor. Para a professora. Como é que se prova... Aqueles tipos de números em que o arquitado está muito bem feito. Olhem-se para a fotografia. É a professora que está ali em pleno-ares sexual. Isso. É a pessoa aplicada. Certo? E depois, todos nós sabemos, quer novas tecnologias, uma coisa é eu pegar aqui nesta folha e pôr a fotografia da professora aqui. E a seguir, se eu ponho na internet ou se ponho no whatsapp? Mas não sabe. Não, não. Já está. Em milhares... No início do ano letivo, o professor Alexandre Henrique, especialista em gestão de conflitos e violência escolar, criou no seu blog, com regras, um contador de ocorrências nas escolas portuguesas. Em 18 semanas de aulas, 24 professores, funcionários e alunos foram agredidos ou ameaçados de morte. Nestes números não entram os casos de insultos nem as denúncias de quem pede anonimato. As histórias relatadas aconteceram um pouco por todo o país. Muitas das vezes a polícia está cá mesmo só para tirar os pacientes, que é drogas. E muitas vezes há aqui conflitos entre Paulo e Vicente e esta escola e nunca estão cá a polícia. Acho que vi estar cá mais vezes. Para essas pessoas. Estão cá a roubar e muitas vezes também estão aqui a bater em rapazes de sétimo ano ou oitavo e acho mal. Por isso acho que a segurança devia aumentar. As denúncias de ilícitos em espaços escolares estão a diminuir, mas mesmo assim a PSP e a GNR registaram mais de 6.400 ocorrências no ano letivo de 2017-2018. Lisboa é a zona do país com mais problemas. No final da sessão de esclarecimento, o chefe da PSP deixou um pedido aos docentes. Não hesitem, não tenham medo, porque a classe de professores não pode ter medo. Um novo temporal que caiu no estado brasileiro de Minas Gerais elevou o número de mortos para 53. A última morte confirmada foi registrada na noite da passada terça-feira na cidade de Nova Lima. A vítima, um homem, morreu durante o desabamento de uma casa. Recorde-se que as fortes subas que caíram em Minas Gerais causaram inúmeros danos. As mortes registradas foram provocadas por desmoronamento de terra. O último balanço divulgado pela Defesa Civil informa que pelo menos cerca de 28.000 pessoas tiveram de descer temporariamente às suas habitações devido às inundações. Já aproximadamente 4.100 pessoas não regressaram a casa. O Instituto Nacional de Meteorologia informou que em Belo Horizonte, o índice ploviométrico do mês de janeiro ultrapassou a marca histórica com 932 milímetros. O problema causado pelas subas obrigou o governo a declarar emergência em 101 municípios. O reconhecimento da calamidade pública permite que as autoridades locais dêem prioridade aos municípios mais afetados. Assim, são encontrados serviços sem os respectivos processos de licitação pública. Em Moçambique, de cada vez que chove, os alunos da escola primária de Mavalane têm de sair. A escola fica inundada, obrigando à interrupção das atividades letivas. Um novo ano letivo está prestes a começar em Moçambique, mesmo que em algumas escolas haja dificuldades. A escola está meio danificada, sofre constantemente por inundações. Sempre que há chuva, que há precipitação densa, cai muita chuva, enche de água, que as crianças ficam mesmo a nadar. As marcas na parede mostram até onde já chegou a água, obrigando-o a procurar outras instalações. Entram-se aulas por algum tempo, não é? Porque se chove uns dois, três dias, fica cheio de água, não é possível entrar nas salas. Este pátio tudo fica inundado. Então, procuramos as escolas vizinhas para abertarmos as crianças, para que não fiquem muito tempo sem aulas. As escolas primárias só dependem completamente, ou a maior parte depende do apoio dos pais. Se os pais não contribuem, a escola continua com dificuldade. O teto já está caindo, ou está degradado totalmente. Então, até estamos a pensar, antes de iniciar a aula, para tirar o teto de uma das salas, senão vai cair na cabeça dos meninos. Apesar de tudo, os professores não desistem. Vemos que há muitas escolas que as crianças estudam debaixo das árvores, mas aqui na nossa escola já não. Temos aqui salas de aulas todos os anos, as crianças são enquadradas nas salas de aulas. Temos as condições mínimas. Não vamos dizer que temos todas as condições que nós queríamos ou desejávamos ter, não é? Mas as condições mínimas para trabalhar nós temos. Penso que não é um problema tão grave, olhando para a situação real das escolas moçambicanas. Precisamos, de facto, de melhorar essas condições, mas, comparando com outras situações, penso que estamos em condições mínimas para o desenvolvimento do processo de ensino-aprendizagem. Moçambique conta com 8,4 milhões de alunos no novo ano letivo. São mais 4,7% que em 2019. A ministra da Mulher, Família e Direitos Humanos do Brasil, Damara Zalves, afirmou que lançará já este mês uma campanha a favor da abstinência sexual juvenil para evitar gravidezes precoces. A idade média dos meninos no Brasil para o sexo está com 12 anos e as meninas 13 anos. Isso é muito sério, porque o Código Penal brasileiro fala que é estupro ter relação com crianças com menos de 14. E eles estão tendo sexo com 13, 12, então alguém vai ter que mudar o Código Penal e liberar para 12. Então, de uma certa forma, isso vai provocar uma mudança na legislação criminal, praticamente liberando a pedofilia no Brasil. Então, eu tenho que me antecipar e conversar com esses meninos. Nós queremos conversar sobre retardar o início da relação sexual, conversar com os meninos. Porque hoje o que a gente tem, a nível de governo, é uma campanha assim, faça sexo, mas previna-se. Pode fazer, mas previna-se. A gente quer dizer para eles, se fizer sexo, previna-se, mas você pode ficar também sem fazer sexo. Existe uma certa pressão social para a menina começar muito cedo. Existe até o bule daquela que ainda é virgem. Então, vamos conversar que não ficar é legal, que não ficar não é careta. É só isso que a gente quer. A gente quer conversar com esses meninos, porque a gravidez precoce está crescendo no Brasil, adolescentes com doenças sexualmente transmissíveis, e eu estou preocupada com outro fator. As meninas e os meninos estão tendo relações sexuais, e no outro dia, bem cedinho, a menina está tomando sem controle, e em excesso no Brasil, a pílula do dia seguinte. Precisa mesmo ter sexo com 12 anos? E eu quero conversar com a sociedade. Uma menina de 12 anos está com o corpo pronto para ser possuída duas, três vezes por semana? Ela está em fase de maturação dos seus órgãos, do seu ovário, da sua vagina, do seu canal vaginal, e essa menina começa a ser penetrada cada vez mais cedo no Brasil. Queremos falar de biologia, anatomia, queremos falar da depressão. Meninas com depressão, porque já ficaram com tantos parceiros, não estão conseguindo se encontrar. Então a gente quer só ter um bate-papo, ninguém está querendo impor nenhuma conduta moral. Todos os dias, hoje, se você abrir o jornal, eu sou a pessoa mais atacada hoje. Todos os dias, tudo que a ministra faz é questionado, vira polêmica, são ataques de todos os lados. O ataque que eu estou sofrendo hoje é porque eu estou falando sobre retardar o início da relação sexual. E aí, quando a gente propôs essa conversa com os meninos, estou sendo atacada, que eu quero impor no Brasil uma conduta moral religiosa. Não é. Eu estou falando de saúde pública. Nós somos um governo conservador. E quem elegeu este governo sabia da nossa plataforma e das nossas propostas. Somos contra o aborto, somos contra a ideologia de gênero, nós somos contra o sexo precoce, estamos trabalhando esse tema agora, somos um governo mais conservador. Então nós estamos aqui, exatamente, atendendo a população que nos conduziu a este momento para governar o Brasil. O que é uma grande mentira. Os maiores ataques acontecem no Rio de Janeiro e é pelo crime organizado. E nós estamos fazendo esse enfrentamento. Ainda existem preconceitos no Brasil com relação à fé, a professar uma religião? Sim, eu sou o maior exemplo disso. Parte dos ataques que eu recebo é porque não se admite que uma pastora seja ministra de direitos humanos. Muito do que acontece comigo é uma manifestação de intolerância religiosa. A pastora não pode. Então existe ainda esse grande enfrentamento, que é a garantia da expressão de fé. Eu não quero garantir apenas a proteção dos templos. Nós precisamos trabalhar sobre a garantia da expressão de sua fé, da liberdade religiosa. Não apenas proteção de templos. Estamos trabalhando, temos um departamento dentro do Ministério só responsável por isso. Para a garantia da liberdade religiosa já consagrada em nossa Constituição. A comunidade dos países da língua portuguesa, o Brasil sempre teve um papel muito ativo, sempre esteve ali bastante no protagonismo. Eu tenho estado com as ministras de mulheres dos países da língua portuguesa. O nosso Ministério está em inteiro processo de cooperação técnica. Então a CPLP está no coração desse Ministério e a gente vai continuar essa boa relação que tem sido bom para todo mundo. Para os países que estão lá, para Portugal, para nós, nós acreditamos muito nesse agrupamento, que são os países da língua portuguesa. Afinal de contas, o mundo também fala português. Em quatro meses, Cabo Verde construiu um altar para o Papa João Paulo II celebrar uma missa campal na cidade da praia. Mas 30 anos depois, o espaço simbólico degradou-se por falta de financiamento aos projetos de requalificação. Em quatro meses, Cabo Verde construiu um altar para o Papa João Paulo II celebrar uma missa campal na cidade da praia em 1990. 30 anos depois, o espaço simbólico está a degradar-se por falta de financiamento para os projetos de requalificação. Situado na zona de Quebra Canela, à beira-mar, o altar feito de betão era há 30 anos das poucas estruturas existentes no local. Atualmente, o espaço tem mais movimento, mais casas, bares, restaurantes, até um centro comercial e estrada asfaltada. Mas o palco, erguido no supé da encosta do bairro de Achada de Santo António, continua a degradar-se. O projeto já tem surgido. Se houvesse financiamento, até teriam andado. A simbologia que marca a história, às vezes, ele não vem diretamente por obras que se fazem no espaço. Mas, por recordar aquilo que o espaço representa, não perdeu ainda, na mente das pessoas, que aqui o Papa esteve, que aqui o Papa celebrou. E isso é que não está a ficar ainda na memória. O grande problema, diz o Padre José, é conciliar o silêncio nessa que é atualmente uma das zonas mais movimentadas da capital cabo-verdiana. Já há um esqueleto de equilíbrio que vai ser um espaço de recolhimento, um lugar de oração, onde as pessoas podem ter, que tenham um pouco de silêncio. Esse é outro grande problema. Criar condições aqui para este tal silêncio. Cabo Verde não está abandonado, nem esquecido. E a prova é que o Bispo de Santiago, Dom Arlindo Furtado, foi nomeado cardeal para ser conselheiro do Papa Francisco. O facto de o Papa ter chamado um Bispo de Cabo Verde para ser o seu acolhido, o seu conselheiro em Roma, isso é uma honra, é uma visita, é uma presença. Portanto, nós estamos muito perto no relacionamento. Portanto, temos que dizer isso. O mundo é grande, portanto o Papa tem que visitar todos. Portanto, nós também queremos a nossa parte. E será quando vier. Portanto, mas o que é certo, não podemos dizer que estamos abandonados e esquecidos. Não, isso não podemos dizer. Uma nova visita do Papa é algo sempre aguardado no país. Segundo o Parco Constantinabento, é uma possibilidade bastante falada, sobretudo enquadrado neste período de celebração dos 30 anos da visita de João Paulo II, e que o país deve sempre contar com isso. Entre laboratórios portugueses e galegos, procura-se combater a degradação dos solos agrícolas através de substâncias com origem em compostos orgânicos. Entre laboratórios portugueses e galegos, investigadores da Universidade de Domingo procuram combater a degradação dos solos agrícolas através de substâncias com origem em compostos orgânicos. Algas, vermes e até estrume servem para diminuir a concentração de poluentes em águas residuais, enquanto protegem as culturas de pragas e doenças e favorecem o seu crescimento. O que nós fazemos é ou analisamos o composto diretamente, eu posso até mostrar que temos aqui algumas amostras de composto, por exemplo, podemos analisá-lo diretamente, existem métodos químicos que permitem que ele seja analisado mesmo desta forma, ou então são feitos extratos. O que é que é um extrato? Um extrato é um tratamento que é feito a este material sólido que nos permite ir buscar as substâncias e trazê-las para uma solução. É quase como se fosse um chá. O objetivo do estudo é conhecer melhor as substâncias que constituem os compostos orgânicos e perceber a razão porque são favoráveis aos solos. É que se a compostagem é já utilizada há muito por agricultores, ainda não se percebe bem porque funciona. O adicionado, o composto no solo, sabe-se que pode melhorar a produção agrícola por vários motivos, alguns dos quais não se percebe bem o porquê. Os extratos orgânicos são produzidos em Santiago de Compostela, na Galiza, e analisados na Escola de Ciências da Universidade de Domingo. Estamos a testar o efeito dos tais extratos que são caracterizados pela química no crescimento de micro-organismos, ou seja, o que é que nós estamos a ver? Estamos a ver que não só os compostos têm um efeito interessante nas plantas, aumentam o vigor, o crescimento, a proliferação das raízes in vitro, nós vimos isso, as raízes crescem mais, por exemplo, mas também têm um efeito muito interessante em micro-organismos, sejam fungos, sejam bactérias, fitopatogénicos, o que é que é isto dizer? Portanto, são fungos ou bactérias que, de algum modo, causam doenças às plantas. Estamos fartos de ouvir as doenças das plantas, portanto, a patologia das plantas é uma das causas de grande devastação e grandes perdas de colheitas, de grande baixa na produtividade, e por isso se carrega tanto em pesticidas e herbicidas, que são péssimos, não é? Estamos a conseguir melhorar a produção vegetal, digamos, por duas frentes, por um lado, atacando os patogénicos e promovendo ou criando condições para uma proliferação, para um braço de ferro mais forte, para o lado, não do dark side, mas do lado do bright side da questão, e, portanto, estamos muito entusiasmados com esses resultados. Com um orçamento de 2,1 bilhões de euros, o projeto, ao abrigo do programa Interregos Portugal-Espanha, reuniu parceiros de três cidades portuguesas, Braga, Guimarães e Porto, e quatro espanholas, Santiago de Compostela, Orense, Touro e Corunha. O ornitorismo na região alentezana em Portugal pretende invadir a paisagem da realidade e da contenda em Moura. O objetivo é observar as aves, sobretudo a buta preta, uma espécie rara e difícil de avistar. Sem perturbar a tranquilidade que caracteriza o território alentejano, o ornitorismo pretende invadir a paisagem da herdade da contenda em Moura, distrito de Beja, para observação de aves. A propriedade, de cerca de 5.300 hectares, é o único local de reprodução do abute preto no país, uma ave rara e bastante ameaçada, mas o projeto, cofinanciado pelo programa Interregue Espanha-Portugal, beneficia outras espécies. Na herdade, serão muitas dezenas, com toda a certeza, mas, digamos, mais diretamente a beneficiar do trabalho que fazemos, e em particular desta componente de alimentação, são as aves que, de alguma forma, têm hábitos necrófagos, quer os abutres, que são necrófagos obrigatórios, que se alimentam apenas de animais mortos, como aquelas que, sendo simultaneamente predadoras, também têm uma componente da dieta que é a necrófaga. E aí temos algumas espécies de águias, os milhafres, e, portanto, inclusivamente, como espécie salvo deste projeto, nesta componente da proteção do património ornitológico, temos, para além do abutres preto, temos o grifo, a águia real, a águia imperial, o milhafre preto, o milhafre real, portanto, entre outros, e que são, maioritariamente, espécies ameaçadas e com efetivos reduzidos no nosso país. As ofertas turísticas serão adaptadas aos diferentes tipos de público, desde safaris para toda a família, até dias inteiros de observação para os verdadeiros bird watchers. E não será esta presença de mais visitantes uma contradição para os objetivos de proteção ambiental? O nosso trabalho neste projeto é, no fundo, ajudar a ligar os agentes turísticos, nomeadamente as unidades de turismo rural, à temática do turismo ornitológico. No fundo, criar projetos temáticos com o turismo ornitológico junto das unidades de turismo rural. É preciso, é, de facto, que seja feito de forma regrada e com os devidos cuidados, mas é para isso mesmo que também existem guias de condutas de boas práticas e aconselhamento que o próprio projeto também promove e pretende difundir. Nós temos possibilidade aqui, se houver uma gestão qualificada, de compatibilizar diferentes atividades. Desde logo, a presença do abutre negro e dos outros abutres aqui na Contena está muito relacionada com a atividade sinergética, com a cássia, porque nós também promovemos proporções saudáveis aqui na Contena, e isso permite a alimentação, já é o caso dos abutres, mas, por exemplo, nós temos a águia real, é um predador de topo, temos a presença, a ocorrência, o do ano de águia imperial. Esses predadores ocorrem em ambientes que são ecologicamente saudáveis, é que têm boas condições de equilíbrio ambiental. Desde o início do projeto Luso-Espanhol, em abril de 2017, o número de casais de abutres pretos na propriedade mais do que duplicou. A herdade da contenda, gerida pela Câmara Municipal de Moura, prepara-se até maio próximo para abrir a visitas a todos os interessados, com marcação prévia e em grupos de dimensão adequada. Foram as informações dadas nesta edição. Não se esqueçam de acompanhar o programa Sepalpena Zémen às segundas e quintas, às cinco horas da tarde, e repetição às terças e sextas, à mesma hora. Até a próxima! Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti